Saudações, delícias! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, que é a Vanessa e meu primeiro vídeo de 2019 aqui pra vocês, acompanhada do meu querido e mascote Victini aqui, que eu ganhei com tanto carinho, mas depois vou falar dele. Primeiramente, feliz ano novo a todos vocês, eu espero que tenham tido uma excelente virada de ano e que 2019 seja um ano bom, cheio de jogos bons pra gente. E começando esse ano com esse vídeo aqui, que é da tag que é Batalhar 2018, que quem fundou a tag foi o Dragon Master Kel, e esse ano quem começou a tag foi o pessoal do Sol Detonando e o pessoal da Casa do Carvalho, então muito obrigada a todos vocês, e quem me marcou na tag foi o Marquinhos do Canal do Camaleão, um beijo seu lindo, maravilhoso, muito obrigada por ter me marcado. E o que consiste essa tag que é Batalhar? Essa tag que é Batalhar, ela consiste em você responder algumas perguntas sobre o universo Pokémon, sobre algumas coisas desse universo que a gente ama tanto, sobre os jogos que foram lançados desse ano. Então, cada ano a tag muda um pouquinho, então a gente sempre tem uma surpresa quando vai fazer essa tag. Mas eu vou responder algumas perguntas aqui que correspondem à tag 2018. A tag que é Batalhar 2018, assim como todos os outros anos, ela consiste em você responder algumas perguntas e falar um pouco do universo Pokémon, né, o que você achou de 2018, etc. E nós vamos começar respondendo essas perguntas. A primeira pergunta é, escolha seu inicial para essa aventura. Bom, 2018 pra mim foi um ano difícil, vários, vários sentidos, assim, porque eu tava desempregada e tudo mais, então não foi tão simples, mas no final do ano eu acabei dando várias surpresas aí sobre isso, e então foi um ano de resistência, um ano de testes pra mim. E o Pokémon que eu escolhi, no caso, pra começar a aventura aqui, foi a coisa que mais significou pra mim, foi o Piplup, e vou explicar o porquê. O Piplup, ele é um pinguim, e pinguins, eles sobrevivem a temperaturas mínimas, né, porque eles vivem em lugares muito gelados, e além de surfarem ondas muito fortes, né, no mar. Mas eu escolhi o Piplup, não somente por ele ser um pinguim, mas porque quando ele chega na sua última evolução, o Empoleon, ele vira água e metal, e eu acho que é um dos símbolos mais, assim, de resistência que a gente conhece, assim, é o metal. Então eu escolhi o Piplup, e isso quebra um pouco também da minha barreira, porque normalmente eu escolheria um Pokémon de fogo, como muita gente me conhece, mas dessa vez eu resolvi escolher o Piplup pra poder me acompanhar nessa jornada, por conta de tudo que aconteceu em 2018, mas que terminou com coisas muito boas, com pessoas muito legais me acompanhando, e eu sinto muito orgulho de ter passado esse ano do jeito que eu passei. Segunda pergunta, suas expectativas da franquia para 2018 foram correspondidas? Vamos dizer assim, em partes, porque eu acho que a Pokémon Company, ela precisava dar um refresco nela mesma, e por isso que eu vou falar que não foi totalmente correspondidas, apesar de Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee ter sido um jogo completamente novo, com mecânicas novas, e ter mudado um pouco a visão daquilo que a gente já conhecia sobre o mundo Pokémon, então eu ainda acho que falta um pouquinho ainda, mas vamos dizer assim que 50% daquilo que eu esperava da Pokémon Company foi atendido, e principalmente também do universo Pokémon, mas assim, a gente sempre espera que melhore tudo, mas eu acho que ainda, 2018 ainda ficou faltando um pouco. O que você espera de Pokémon para o futuro? Primeiramente, Pokémon precisa evoluir como franquia, Como é uma franquia, um jogo, tanto jogos como a marca Pokémon, ela atende todos os públicos, é uma marca familiar, ela pega adultos e pega também as crianças também, e ela precisa ter essa perspectiva dos dois lados, e também a perspectiva do casual, e do pessoal que joga de modo mais hardcore, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, os casuais que são os iniciantes da franquia, por exemplo, o pessoal que joga muito Pokémon GO, etc., com o pessoal que joga o modo competitivo. Então, é uma franquia que ela precisa atingir crianças e adultos, e os iniciantes e casuais, e os mais hardcore e veteranos. Então, ela precisa manter os dois lados, então, eu acredito que ela precisa evoluir de uma forma que ela consiga abraçar os dois públicos, e não perder nenhum dos lados, o que é muito difícil para ela conseguir fazer isso, mas talvez com a experiência do ano e tudo mais, do tempo que ela tem no mercado, ela precisa criar uma equipe que possa desenvolver isso. Mas a gente começou com isso até em Pokémon Let's Go, porque ele mistura um pouco do Pokémon GO com aquilo que a gente já conhece da franquia, mas praticamente Pokémon Let's Go é um jogo bem casual, é para a galera que está aprendendo, que está iniciando no mundo Pokémon, e eu acho que isso é um bom início, até para poder redirecionar esforços para a galera que é veterana e hardcore nos jogos tradicionais da franquia Core, né, dela. Qual vídeo você mais se orgulhou de ter feito esse ano? Bom, eu não fiz muitos vídeos no ano de 2018, fora as entrevistas que a gente faz, então, sobre Pokémon, eu acho que o que eu mais gostei de fazer esse ano foi o vídeo de entrevista em abril, renovando a entrevista, na verdade, eu renovei a entrevista com o Shark lá no Internacional de Pokémon, e foi muito engraçado que a pegada dessa entrevista foi diferente do que eu tinha feito com ele em 2017, e os links, se vocês não acompanharam nenhuma das duas entrevistas, os links estarão aqui no cardzinho ou na descrição do vídeo, as entrevistas com o Shark. A primeira foi um pouco mais séria, voltada mais para o Internacional e tudo, e essa segunda entrevista que eu fiz nesse ano de 2018 foi muito engraçada, eu pedi para o pessoal que é do nosso Discord lá fazer várias perguntas para ele, uma mais séria e outra mais engraçada, e lá na hora a gente fez um sorteio e ele respondia todas as perguntas engraçadas, e foi bem divertido falar com ele nesse estilo, eu espero poder conseguir conversar com outras pessoas também assim, mas do que eu fiz esse ano, essa entrevista com ele foi a mais legal. Qual jogo da franquia você indicaria para a sua audiência? Toda vez que as pessoas mais novas ou que nunca jogaram Pokémon me pedem para falar sobre o jogo, eu sempre falo de Pokémon XY do 3DS, por quê? O Pokémon XY, ele traz muitas memórias sobre a franquia, ele traz coisas que a gente já conhecia, principalmente para a galera que é um pouco mais nostálgica, que conhecia Charmander, Bulbasauro e Squirtle, e traz as coisas novas, e Kalos é uma região super rica de informações, apesar da Game Freak ter explorado muito pouco a região de Kalos, mas eu ainda acho que as mudanças que eles fizeram, porque é um primeiro jogo da era 3DS, assim, novo, nova região e tudo, foi uma transição, assim, muito boa, teve a opção da pessoa jogar 3D e tudo mais, então foi muito bacana esse jogo para o 3DS, e eu sempre indico para o pessoal, se tiver que escolher algum jogo, se você tiver como começar por ele, comprando algum console e tudo, comece pelo Pokémon XY do 3DS, porque ele é um jogo lindo e fantástico, fora os seus lendários de capa são lindos, acho que é um dos jogos, assim, que tem os lendários mais bonitos, então eu sempre recomendo Pokémon XY para o pessoal que joga, ou que quer iniciar Pokémon de alguma forma. Qual a aquisição mais legal de Pokémon que você conseguiu em 2018? Cara, eu consegui muita coisa esse ano, todos presentes, e eu quero mostrar todos aqui, inclusive tem até alguns que estão faltando aqui no cenário, porque eu tive que tirar tudo para colocar aqui para mostrar para vocês, então eu vou mostrar tudo que eu ganhei esse ano, e eu vou começar, deixa eu ver, por quem que eu vou começar? Eu queria começar na ordem cronológica, e eu vou tentar, bom, vamos começar de abril, começar de abril uma aquisição que eu consegui aqui, que foi, eu peguei no internacional, essa cartinha aqui do Blaziken, muito linda, carta gigante, né, que o pessoal fala, eu não manjo do TCG, mas essa carta do Blaziken, muito linda, está em toda inglês e tudo mais, gente, eu adoro essas cartas gigantes, e eu quero muito fazer coleção delas, porque eu acho elas muito lindas, então essa aqui é do Mega Blaziken, muito maravilhosa, aí tem o termo aqui em japonês, assim, mas é que está escrito no Monsalt Blaziken, e é uma carta muito linda, foi uma das primeiras aquisições desse ano de Pokémon que eu tive. A próxima, e quase todas agora vieram ao mesmo tempo, aliás, antes, antes dessas aqui, teve o Victine mesmo, que é essa coisa maravilhosa e linda, que eu ganhei da Marina, e ele é muito lindo, ele é grandão, vocês podem ver aqui que ele é maior que minha cara, a orelha dele é gigante, mas ele é muito lindo, e como ele é meu mascote, a minha mana Marina me deu de presente, ele é muito lindo, então vocês vão ver ele aqui bastante tempo, porque ele vai ficar aqui esse vídeo inteiro aqui comigo, então ele está aqui comigo, foi uma das coisas que eu ganhei. Aí veio o... esse Mega Blaziken, que eu ganhei, ele está meio tortinho, mas é uma figura do Mega Blaziken, que eu ganhei do Bruno, que é o Restart Monster, olha que coisa maravilhosa, ele é todo móvel, então você pode mexer o bracinho dele, a cabeça e tudo mais, ele é a coisa mais linda que eu já vi, eu sou fã do... como eu falei, eu sou fã de Pokémon de Fogo, e o Blaziken é maravilhoso, e olha que coisa linda, aí você pode colocar ele numa posição de luta, tudo problema, deixar ele em pé, mas ele é muito lindo, ele é maior, foi uma das eleições também que eu tive nesse ano. E depois aí teve a BGS, aí eu ganhei esse Ganger, molinha lindinho da Natinha Dona, olha que coisa linda, ele fica ali junto, segurando os meus jogos ali, de 3DS do Switch, ele fica segurando lá, junto com a minha Nintez, que eu ganhei em 2017, do Marquinhos, mas ele fica ali do ladinho da Nintez, pertinho dela lá, olha que sorriso bonito, esse aqui é o Ganger, eu chamo Ganger Bolinha, porque ele é muito fofinho, em formato de bolinha. Aí também teve, que eu ganhei da Carol Azucabuma, esse Nendoroide, da Cynthia, junto com o Garchomp, que eu vou pegar aqui com cuidado, porque eles são bem sensíveis, e eles são muito lindos, pode ver que ela está segurando a Pokébola, ela é muito linda, a Cynthia, gente, e o Garchomp, que Garchompão, o Dragãozão, e ele é o Pokémon dela, e os dois são muito lindos, estão montados ali, aí eles ficam na minha prateleira, eles são muito lindos, né gente, olha que maravilhoso, esse tubarão de terra. Eu ganhei do Felipe, que é o Zero Causa, eu ganhei esse Pikachuzinho, né, que é o Mon Colé, o Pikachuzinho, com o bonezinho do Ash, então, não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas ele é a coisa mais linda que tem, ele está dormindo, com a caldinha para cima, ele é muito lindo, bem pequenininho mesmo. E eu ganhei do Sock, esse colarzinho aqui, do Team Valor, do Pokémon GO, olha que coisa bonita, eu tenho Pokémon GO, eu sou do Team Valor, só não estou jogando atualmente, também, porque o meu celular está rodando muito pesado, o Pokémon Let's GO, Let's GO não, Pokémon GO, perdão. Aí eu também ganhei, antes de falar desse último aqui, porque foi a última coisa que eu ganhei esse ano mesmo, eu ganhei várias cartinhas de Pokémon, coisas lindas, olha só, está vendo, eu ganhei aqui várias cartinhas aqui do Bruno, com exceção dessa aqui que é de 2017, que é do filme, mas o resto eu ganhei tudo, olha só que belezinha, tem algumas cartinhas misturadas aqui, que são do, que eu ganhei do Rodolfo ano passado, que ele me deu junto com os materiais, mas aqui, olha que coisa linda, olha o Zigar de Fador aqui, foda demais, lindo, lindo, então o Gairados aqui, olha que lindo, todas as cartinhas de TCG, eu não jogo TCG, gente, como eu disse, mas eu adoro as artes, as cartinhas e tudo mais, eu acho muito lindo, o capricho que eles têm, com as cartas, então eu gosto, se quiserem me dar cartinhas assim, eu adoro as artes, principalmente as grandonas, essa aqui, antes desse aqui, e por último, não menos importante, que foi também um dos presentes mais lindos, que eu ganhei esse ano também, foi o Pokémon Let's Go Eve, que eu ganhei do DJ Alan, beijo seu lindo, e esse jogo é maravilhoso, para quem não conhece, esse é o primeiro jogo de Pokémon, para o Nintendo Switch, e eu vou falar dele, falar um pouco dele, vai ter uma das perguntas, que é direcionada a esse jogo, e eu vou estar falando um pouco mais, mas esse jogo é muito lindo, vocês podem ver aqui dentro, tem o mapa de canto, e a localização dos Pokémons, o mapa de canto e tudo mais, vamos ver se eu consigo tirar aqui, olha que lindo, está vendo, tem a localização de todos os Pokémons, onde eles estão, e tudo mais, tem os lendários em volta, que tem os ápios aqui, está vendo, Mewtwo e tudo mais, mas é muito lindo esse jogo, ficou muito bem feito, mas eu vou falar um pouco, com mais detalhes sobre ele, mas esse foi uma das minhas aquisições, assim, que eu ganhei de presente, tudo isso eu ganhei de presente, gente, foi maravilhoso, todas essas pessoas são maravilhosas, na minha vida, e esse aqui foi a última coisa, que eu ganhei esse ano, de presente de Natal, do DJ Alan, e contando um pouquinho da história, ele só me ligou, perguntou o que eu ia, ganhar de presente, e eu falei, eu não tinha a mínima ideia, ele falou, então você vai ganhar o Pokémon Let's Go, que eu estou te dando, e eu comecei a chorar, porque eu fiquei bem emocionada, que eu não estava esperando, mas eu ganhei de presente, essa coisa maravilhosa aqui, fica junto com as minhas coisas, muito lindo, ah, antes que eu esqueça, também teve esse cartaz aqui, que eu ganhei do Shark, que é uma, não tem como eu tirar da parede, mas se vocês quiserem, depois eu deixo o link, onde tem a arte, grande assim, se vocês olharem, mas é um Charizard, um Peliper, e é um meme do canal dele, e eu ganhei de presente, esse cartaz aqui, é muito lindo também, o que o público pode esperar, do seu canal em 2019, em 2019, o Meia Lua, tem focado bastante, em jogos de luta, então se você curte jogos de luta, aí você vai estar vendo, bastante coisa sobre isso, Pokémon, eu vou ter uma surpresa, pessoal, até o fim de janeiro, aí, aguardem, eu não vou dar mais detalhes, sobre isso, mas até o final de janeiro, eu espero que esteja tudo montado, tudo certo, e vamos dar andamento, um negócio bem especial, de Pokémon da minha parte, aqui, que eu devo gravar para vocês, então esperem bastante conteúdo, principalmente voltado, para a galera que gosta de batalhar, gosta de competitivo, esperem que até o final de janeiro, a gente vai ter bastante novidade legal, se não fosse Pokémon, sobre qual tema, você criaria conteúdo? assim, eu já gravo, eu já faço outros jogos, normalmente, porque eu sempre, eu não jogo só Pokémon, eu jogo muitas outras coisas, e eu sempre tenho preferência, por jogos de ação, aventura e exploração, se eu tivesse que escolher, algum tema atualmente, que eu pudesse gravar, falar, falar detalhes, história, seria Tomb Raider, porque eu sou fã da Lara Croft, desde que eu sou adolescente, e com certeza, seria uma franquia, que eu focaria, para falar, seria Tomb Raider, porque eu sou muito fã dela, e eu acho que vale a pena, ter um conteúdo, só para ela também, jogou Pokémon Let's Go, quais foram as suas impressões, do jogo? e como eu disse, eu ganhei esse jogo, do DJ Alan, ganhei esse de presente dele, Pokémon Let's Go, é um jogo muito divertido, eu praticamente, queimei a minha língua, vamos dizer assim, eu mordi a língua, sobre algumas coisas, que eu pensava sobre o game, como ele ia vir, eu estava pensando, que talvez, o sistema de captura, que eles implementaram, que é bem parecida, com o do Go, e não digo igual, porque no Go, ainda você tem que mexer, no celular, jogar a Pokébola, e no Let's Go, não, no Let's Go, você faz o movimento, de lançar a Pokébola, com o Joy-Con, que é de movimento, então, ele ficou bem dinâmico, ele ficou bonito, também, apesar, de quedas de frames, muito grandes, quando aparece, um monte de Pokémon no mato, dá uma queda de frames, absurdo, e eu não sei o que aconteceu, não sei se eles, não otimizaram bem, essas regiões, ou eu não sei o que aconteceu, mas, está tendo queda de frames, mas, tirando essa parte, o jogo, é um jogo lindo, é um jogo dinâmico, é um jogo maravilhoso, também tem o pecado deles, de não terem investido, num pós-game, porque, você só ter os Master Trainers, para a galera que joga muito competitivo, não tem dificuldade com os Master Trainers, então, você termina os Master Trainers, você não tem mais muito o que fazer no jogo, se você não joga, batalhas online, e tudo mais, que o jogo tem, você, terminou o jogo, ele vai para a sua prateleira, e você não faz mais nada com ele, então, eu acho que faltou um pouco mais, do pós-game, para você fazer mais coisas, tudo fora isso, a galera que joga competitivo, vamos dizer assim, o competitivo do Let's Go, ainda tem que fazer os times, então, para você conseguir pokémons, com invés bons, você precisa capturar muito, se você gastar muito dinheiro, dentro do jogo, você não precisa pagar, dentro do jogo, você só passa ali, consegue mais dinheiro, para poder comprar mais coisas, e continuar capturando, capturando um pokémon, o objetivo desse jogo, é sempre, capture muitos, capture todos, todos os que você puder, então, eu acho bem bacana isso, só para mim, que a gente está agatando muito, e isso tem que passar bastante tempo, para montar os times, do jeito que você quer, e às vezes, acaba até que a gente, tem que usar os mesmos pokémons, principalmente, quando se trata de lendários, e a gente tem que usar, aqueles que a gente capturou, então, na hora que, por exemplo, na hora de pegar o lendário, a gente tem que prestar atenção, na nature do pokémon, para pegar um bom, para você não ter problema, lá na frente, caso você vá usar ele para o competitivo, pega ele numa natureza boa, e, fora isso, a minha crítica online, que eu acho que eles erraram pesado, e eu brinco com o pessoal agora, até, agora está todo mundo sentindo falta do Plaza, que é o sistema online, do pokémon, ultrassan e ultramundo 3DS, que tinha a lista de amigos, certinho, nesse jogo não tem, então, está fazendo bastante falta, eu acho que eles, pegaram muito pesado, em não colocarem a lista de amigos, e isso foi um erro, e o pessoal tem reclamado bastante, e também você usar código, para você poder encontrar um amigo, ou seu amigo tem que estar usando o mesmo código, e isso complica bastante, eu até, quando eu jogo com o DJ Alan, a gente combinou um código, que a gente sempre usa esse mesmo código, para poder um encontrar o outro, fica meio que o free end code interno nosso, para a gente poder se achar, quando vai precisar trocar, ou fazer alguma coisa, então, isso facilitou bastante, para a gente, mas, é duro você ter, que cada hora, que você vai trocar com alguém, você colocar um free end code, um código diferente, que eles dão a lista dos pokémons, para você poder, por exemplo, escolhe lá, Pikachu, Carter Pee, e Eevee, por exemplo, entendeu, então, é complicado, você trabalha com esse sistema online, fora isso, o jogo é bonito, os pokémons vão atrás de você, mas, eu quero acreditar, que a Pokémon Company, ela tem usado, né, Pokémon Let's Go, como uma forma de testes, das mecânicas novas, que eles querem trazer, para o jogo da oitava geração, que deve ser agora, em 2019, e eu espero, que eles estejam preparando, algo muito bom, para a galera, nesse sentido, Pokémon Let's Go, é um jogo bom, é um jogo dinâmico, mas, bem fraquinho, na sua base, e serve realmente, para a galera, que está jogando, mas, de forma casual, ele é um jogo bom, você vai se divertir muito, ele é muito dinâmico, e completamente interativo, assim, quando você vai fazer, captura de Pokémon, eu recomendo bastante, o Pokémon Let's Go, principalmente, para você, que joga, de forma casual, ele é um jogo, bem divertido, e você vai gostar, bastante, indique mais três pessoas, para participar dessa tag, eu selecionei, três pessoas aqui, e eu estou sempre, procurando, selecionar pessoas, que estão crescendo, que estão, chegando na comunidade, então, me apresentar essas pessoas, para a comunidade, que eu acho bacana, se você não conhece, então, eu tenho três pessoas aqui, eu espero, que a última pessoa, grave o vídeo, que eu não sei, se ela foi marcada, eu acredito, que ela tenha sido marcada, o segundo, eu dei certeza, que foi marcado, porque, a outra pessoa, já marcou ele, mas, eu conversei com ele, e falei, que ia marcar ele, de todo jeito, e mais uma pessoa, que ela não tinha sido marcada, então, vamos lá, eu estou marcando, nessa tag, eu estou marcando, o DJ Alan, para ele gravar também, e colocar, o seu vídeo, na tag, eu estou também, tagando, o Clube Secreto dos Manjões, do Alinho Vingador, então, você está intimado, também, do Alinho, a gravar o vídeo, dessa tag, e por último, a querida Lauri, né, que é uma amiga também, que faz artes, Pokémon, e eu acho que vale a pena, marcar ela, nessa tag, então, fica aí, vocês três, já intimados, para essa tag, e, muito obrigada, a todos vocês, que têm assistido o vídeo, até aqui, obrigada, por estarem acompanhando, meia lua, não esqueça, de dar like, se inscrever no canal, e nos acompanhar, em todas as nossas redes sociais, e vejo vocês, no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau,